Boa noite a todos, reforçando as palavras do vereador Pires, no último dia 11 de setembro estivemos reunidos na BR 153 junto com o deputado Emerson Bacil, que prontamente atendeu o nosso pedido, pedido meu, o vereador André Henrique, do vereador Júlia Dilson Pires e mais alguns vereadores e lideranças do Deporto Vitória, onde solicitamos que fosse feito o recape, a manutenção da BR 153, que há anos ali está com desgaste, eles cortaram a BR para fazer drenos e a BR ficou então perigosa, porque a população, os caminhoneiros, quem passava por ali não conseguia passar de 40, 50 km por hora, porque tinha que desviar os buracos. Nós fizemos uma solicitação ao deputado Emerson Bacil, que na segunda-feira já encaminhou a solicitação ao DENIT e em menos de 20 dias já começaram a fazer o processo de recuperação da BR 153, onde serão duas empresas que farão primeiramente o conserto dos buracos e depois virá uma outra empresa fazer o recape desde a BR 476 até o início da Serra do Leão. Só deixo aqui meus agradecimentos ao deputado Emerson Bacil, que correu atrás, correu atrás e conseguiu essa melhoria, não só para os caminhoneiros que passam pela nossa cidade, mas para os colaboradores que trabalham, colaboradores de União da Vitória, que trabalham nas empresas que ficam às margens da BR 153. Então deixo aqui meus aclarecimentos nessa noite.